Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pimba nos Esportes na sua rádio Mix AM 770. Hoje, Thiagão Maez no comando, sempre na supervisão, Luz Henrique Quintal. Vamos falar muito sobre Internacional, falar muito sobre Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, onde anda o triste Vascaíno, filho da voz metálica, seu Edmar Ferreira. Tem visto ele por aí, Romaninho? Sumiu, Edmar Ferreira. Cadê ele? O Edmar Ferreira. Fala comigo, Edmar Ferreira. Por favor. Se manifesta, Edmar. O que está acontecendo? Que tristeza é essa, Edmar? O Vascaíno dessa vez não teve jeito. Ainda tem uma chance, hein? Se existe, né? Pode falar alguma coisa, Edmar. Fala comigo. Conversa comigo, Edmar. Das trevas. Na zona da degola. Lá vem ele. Fala alguma coisa, Edmar. Por favor. Você está sem voz. Fala comigo, Edmar. Pikachu, marido. Série B está logo ali. Meu Jesus Cristinho. Que decepção. A gente brinca, mas... Eu sei que dói, né, Edmar? Olha o Vasquinho aí. Olha o Vasquinho. De ponta cabeça. Meu Deus do céu. Lá vai ele, hein? Mais um ano. Está acostumado já, só aqueles mergulhos profundos. No sentido vertical. Você sabe quando que o Vasco caiu, né? Quando perdeu para o Curitiba de 1x0. Eu vou dar uma moralzinha para o Vasco. Vou deixar ele assim. O Henrique expulso no começo do jogo. Aí o Curitiba ganhou com o gol do Hugo Moura 1x0. Mas muito merecido. Deixa eu lembrar que a gente liderou o Campeonato Brasileiro. Estão vendendo, estão vendendo a cópia do Vasco na liderança. Ofereceram para mim hoje. E aí hoje, 5 da manhã, começaram a pipocar as mensagens. O que o Vasco precisa, né? Para escapar do rebaixamento. Até um vídeo, né? Que o Benítez faz o 12º gol contra o Goiás. Tem uns itens ali fáceis de conseguir. É, vampiro do a sangue, né? É, Bolsonaro se entregar o cargo. Palmeiras ganhar o Mundial. 0-0-7 ser preso, né? Vou falar para você. Não é fácil, não. Mas tudo bem, Tatia? Passou bem o fim de semana? Tudo bem, Edmar. Desculpa a brincadeira. Não pode ser eu mesmo. Eu sei que é dolorido, mas... Paca cita. Ai, que maravilha. Mas o sarro faz parte, né? Brincadeira faz parte do esporte. E eu brinco com todo mundo, né? Brinco com o Palmeiras, brinco com o São Paulo. E você sabe que esses torcedores, eles vão guardando o rancor de mim, né? É, Palmeiras, é, São Paulina. Chega a hora do Vasco. A hora do Vasco está uma filmada. O cara vai lá no Naxugular. Sabia que é assim, né? É triste porque a gente brinca. E é bom esse lado seu, né? De levar as coisas na brincadeira. Porque tem muita gente que leva muito a sério, né, Edmar? Chega à extremidade. Chega a extrapolar. O torcedor, né? Porque num momento difícil desse, não é todo mundo que aceita a brincadeira. A gente brinca com você porque a gente sabe como você é. Você é um desportista. Sim, lógico. Você sabe levar as coisas como tem que ser, né? No esporte. Então a gente brinca, mas... Junto da brincadeira da aeronífica e mesmo é tristeza também. Nossa, nível de ação, rapaz. Quanto time bom na Série B, hein? É, um time grande. Quanto time bom em Vasco. Time bom não, né? Time considerado grande, né? Já foi bom, né? Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Guarani, Ponte Preta, Goiás. Vai ser uma grande Série B. Bom pra quem tem os direitos de transmissão da competição, né, Robson? Um abraço pra você. Grande Robson Bernardo. Pois é, boa noite, Edmar, Tatinha, Thiagão, os amigos que estão em casa aí nos vendo e nos ouvindo também. Realmente, o Vasco fez de tudo pra ser rebaixado, Edmar. Essa é a verdade. Eu concordo. Uma equipe que perde 17 vezes no Campeonato Brasileiro, né? Praticamente 45% ali dos jogos. Fez 34 gols e tomou 54. Então, assim, não foi um jogo, não foi uma situação específica, né? Eu acho que é um momento de repensar também no Vasco da Gama, porque a gente vê outros clubes ali como Flamengo, Fluminense, disputando o Campeonato Internacional. Então, acho que é hora do Vasco fazer um trabalho sério, a longo prazo, que dê resultado e que seja algo permanente, né? Sem dúvida. Ainda hoje a gente vai falar do novo reforço da Inter. Bom zagueiro chegando pro Leão da Paulista. Detalhes do jogo treino. A Inter deu show em Ribeirão Preto. Conversei com os amigos da imprensa de Ribeirão. A Inter deu show. Estão deixando a gente sonhar. Essa frase que eu mais tenho lido nos grupos da Internacional.